E agora sim, nós vamos bailando Mientras eu me quedo aqui com Beatriz e Estão Alfavores Vamos a ver Abel e Jefferson Respeita, cara Favela chegou, sai do céu Vai jogando pra trás 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 Empina, empina, empina Joga esse bumbum Empina, empina Jogando pra trás Empina, empina Joga esse bumbum Menina, empina Joga esse bumbum Empina, empina Joga esse bumbum Anitta, empina Jogando pra trás Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Em cima, embaixo Puxa e vai Ai, em cima, em cima Ai, ai, embaixo, embaixo Ai, 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 ai Em cima, embaixo Puxa e vai Puxa, 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 puxa Eu tô maluco Brasil Eu tô maluco Eu tô maluco Assim tá bom Assim tá bom Assim tá bom Eu tô maluco Eu tô maluco Eu quero que sepan 10 pessoas 10 pessoas de Abel E você é da casa E você é da casa Bem-vindos, chicos Bem-vindos, bem-vindos, chicos A Los 4 Olha, a vocês se lhe roubaram Um passo a Jorge Ah, é sério? Sí, sí Jorge, põe uma canção Põe um pedacito, por favor Por exemplo, o que termino pode ser dejado cachimundo? A ver Me deixai bailar samba, assim sabes Ou a coluna Tô maluco Tô maluco Então, o que termino costume? Assim tá bom Tô maluco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Tô maluco Sim, tô maluco Chicos A nueva agrupación Que estés bien Así es, no O sea, venimos esta mañana Muitas gracias, de verdad A la producción por habernos invitado Venimos a promocionar Este sábado 16 de noviembre Que va a haber el evento Feelings De baile más grande King with a King Rebollas, Chegue, Gord Então, fila chicos, estamos aqui com Jefferson, porque somos os dois que traemos a Omar González, que ele é o que trae esta modalidade de baile fitness, que é como dizer, como dizer, uma classe de bailoterapia, uma masterclass, mas é um estilo muito diferente, ele combina muitos estilos de baile ao estilo brasileiro. Olhe, ensenem um passo a limar com com trabalhos. Iis ter nodo bem. Vamos lá se deve fazer. Eu sei o que existe. Eu sei aungッコitinha em liberdade. Masbtom, um triroz, 1,2, vamos voar! Vai, vai, vai! Atenção de das homens. Tem que ter esse demotinho, sabe? Troca a stessa! corporatedas! Ra, ra, ra. Ai,laxo, está fácil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Sunnou, Brasil! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Rá, rá, rá! Podemos fazer um grupo com a que falta o trecho que estamos a um frequencia aqui. Aqui está ele. Agora, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Como temo temo tempo. Na foto para a cortada. Ele lá. Em um balada. Para a cortada. É o sábado, é o sábado, é o sábado, é o 16 de noviembre. Temos o horário da manhã, mas com a bendição de Deus estamos, já estamos completos. Estamos em Ignacio Tauru de Samanes. Em horário era 2h30, ainda há entradas para toda essa gente. Aí estão os caracteres que vão sair já mesmo. Aí está o Instagram de Omar González, para que vocês sepan quem é. E aí estão os números de telefono, vocês podem inscriber-nos para que recebam sua entrada. Obrigado, meu querido Abel, já sabem, então não se pode perder este evento.